MÚSICA Vemelho, vemelhaço, 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 vemelhaço Velho, bom mal, seu senhor, bem sol Alô, meu amor, meu amor Vem no meu palco, vem no sol e a insensão da minha cor Meu coração, meu coração É vermelho Que vem, meu filho, meu coração É vermelho, é vermelho Tudo é garantido, faz a rosa vermelhar Tudo é garantido, a coisa só vem merecer Vem melhor, o futebol, a ideia do foguário é melhor Vem melhor, a paixão, o povo de arquipiço da vitória é melhor Vem melhor, o futebol, a ideia do foguário é melhor Vem melhor, a paixão, o povo de arquipiço da vitória é melhor Vem melhor, o futebol, a intenção da minha voz Vem melhor, o futebol, a intenção da minha voz Não tenho ele, não tenho ele Do velho como muita pí� underway, não sou Ao louvor, o meu amor Vem melhor, o futebol, a intenção da minha voz Meu coração, meu coração É vermelho, de vermelho e do coração Errou, errou, tudo é garantido a causa da roda vermelhar Tudo é garantido a causa do sol vermelho ser Vermelho, o curral, a ideologia do popó é vermelho Vermelho, a paixão, o fogo de artifício da vitória é vermelho Vermelho, o curral, a ideologia do popó é vermelho Vermelho, a paixão, o fogo de artifício da vitória é vermelho